Fala galera da família SBT, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês no Shadow Brasil como jurado. Eu sou cantor de Emmys e estou tão emocionado de estar aqui nessa casa. Depois de 10 anos eu estive como candidato aqui no programa do Raul, depois passei por 4 músicas em novela, 3 em filmes, fiz uma história com a Latina América. Estou de volta tendo essa oportunidade de vocês do Brasil e principalmente do SBT, que é a casa da família do Brasil. Então eu estou muito grato e nem sei o que dizer da sensação que eu tenho. Muito obrigado por vocês estarem comigo. Todos os sábados me acompanhando, junto com os meus amigos Lee Martins e Caio Mesquita. É que a gente vai quebrar tudo. Com certeza eu já estou ansioso de conhecer os candidatos como eles também, com certeza.